Ahn, eu coloquei live abrida. Abriu live? Tá abrida? Tá, cara. Bem com o seu rabo. Ah, meu Deus, eu vou falar nessa live, tá? Que isso? Ah, meu Deus tinha mais um jeito, porque eu não zoio. Me dá uma loucunemia aqui. Pega pra lojinha, Mago. Pode ser. Ah, essa final ficou maneira, hein? Fala, Luanzin. Salve. Salve, Dora. Salve, Todd. Salve, Rezin. Ah, obrigada. Deixa eu ver. Salve, Rehud. Salve, Alane. Salve, Henrique. Salve, TRK Gamer. Salve, XXG. É, nós. Seu fã é nós, ou Todd? O mais feito do Brasil. Deixa eu ver. Salve, DG King. Fala, Bruno. Já peguei, já peguei o mestre. Eita. Salve, Saulo. Salve, Jefferson. Salve, Cronos. O mais feito do Brasil. Salve pro WS, né, vida? Ai, fixa aí, Bruno. Fixa, fixa. Fixar, fixar, velho. Fixar. Fixar. É, tem que fixar, tá? Foi certo aí, velho? Foi. É, tá certo. Salve, Mobile. Salve, SMG. Me manda um feliz aniversário, Nais. Feliz aniversário, Henry Hood. Parabéns, mano. Eu te abençoe, você tem muita chance de vida. É, Nais. Bruno, hoje é meu aniversário. Me dá paz. Vai tomar de seu rabo. Salve. Quer ver? Quer ver? Já de som. Deixa eu achar um skin que eu quero aqui. Vai skin nova, cadê? Vem aqui pegar o espaço desse cara aqui pra mim. Cadê? Cadê? Salve, Saulo. Já mandei, mandei. Tô, que isso? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô. Eu sou o mestre. Ah, mas você pegou o mestre num negócio, não tinha visto não. Brabo demais, aí sim, pô. Já, já eu tô pegando. Acho que era no jogo que você tava falando, pô. Que jogo? Ó, o homem é mestre, o homem é mestre. Eu vou pegar também, quando ele já, já ele pega. Cadê, mano? Queria usar a skin que eu ganhei. Skin nova, eu não tô achando. Cadê essa skin, velho? Pode, fiz um, fiz três. Acabou. Skin nova. Tá com a cabana aí, Krone? Tá. Não emocionado. Tchau, irmão. Tava no TED já dormi. Que isso, irmão. Fiz uma live na hora boa, tá aí sim. Achei. Deixa eu ver se esse aqui mais. Deixa eu ver. Salve, MGzinho. Fala, Lenda. Salve, gato de óculos. Fala, homem. Põe gelo, põe gelo, Marco. Põe gelo, Marco. Oba, tamo junto, Carlão. Salve pra tu, Lenda. O cara da esquerda tava miradão, não sei já. Deixa eu ver se tava montado a agulha. Cara, em cima de você, Marco. Cara, em cima de você, Marco. Com suas costas. Agulha, em cima de você. Meu Deus, Mago. Tem que ter que não olhar, não, velho. Acabou de cair, viado. Põe gelo no gelo, mano. Eu tô falando. Você demorou muito pra olhar, Zé. Não, meu amor, era que o gelo ter saído dele empiado. Boa, 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 boa. Vai partir aqui no botão de gelo, mas o gelo não... Não, 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 não. O cara me chamou de boca de apismo, né, velho? Tá foda. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. É, gente. Foi de F de novo, aí, velho. Vê, X1, seu bote. Tá aí, Bruno. Senta aqui. Calma aí, eu tô tentando montar a skin aqui, velho. Não, monta não. Eu vou chamar a Rezinha. Vai chamar a Rezinha o quê, rapá? É, vai chamando. Mano. Cadê? Cadê aquele cabelo? Eu não fiz o meu quarto ainda. Eu tô com 150. Ententei. O Mago e o Bruno já fez mais pouco que eu. Eu mereço jogar. Esse aqui não vai montar a combinação. Não é tão legal. Agora eu pensei. Esse... Tem fogo no ovo. Tirei fogo no ovo, ó. Eu quero falando. Como é quanto eu fiz? É um 69. Tem que jogar. Tem quarto. Quatro atas de cumbiais em terceiro. Ah, foi uma semestre aqui, não. O meu bote e você criar um esquadro. Que isso, né? Que quando eu bota a pita é foda. Caralho, eu passei o Mago horrível. Tão ruim. Vai, chama aí. Sabe, eu tô doendo, velho. Tô doendo na cabeça? Passa na parede de mar. Nossa, Bruno, pessoal, quer se eu mirar tão rápido. Que isso, pô. Bora, bora, bora. Chama aí, cara. Chama aí. Você deve estar com o bagulho de bloquear. Ah, verdade. Chama não. Chama. Eu quero ir com você e quem é trago é trouxe. Pode chamar. Não, chama não. Eu queria o grupo pra vocês. Tá demorando demais. Que boa, que eu ainda vou apontar muito aqui, rapá. Você vê seis hoje mais tarde, putem. Meia noite. O Bilex passando lá. É bonito mesmo. Três bilas nessa fã. Trazendo mais cara pra cá. Eu trouxe todo o seu spot já, né, mano? Trouxe. Vou tirar todo mundo de novo. É o Bilal. Vai, vai ser coadinho daquela roupa lá, chat. Eu já vi. Ah tá, se não tivesse código nem eu não. Só por não ter muita pouca figurinha, velho. Roubou uns minhas lá, mesmo que não dá pra usar, eu sei, mas... E você não é apelido não, porra. Ó o carvão que você me deu o apelido de boga de apito. É tanta coisa que não é se chama, porra. Mas aí você não é apelido, porra. É tão um xingamento mesmo. É tipo, vai se largar. É, pô. Mentira. Não queria falar nada, mas você afalou ou não chanta nada. Seu esquema. Se ele não queria afalar e falou, faz sentido. Salve, Davi. Esses imperadores aí é chato de jogar, pelo amor de Deus. Eles caem lá de pé aqui, tá? Joga juntinho, os caras lá se trocam nem água, mano. Eu vou olhar depois, MG. Calma aí, pô. O Bruno vai matar um, eles vão correr, vai te juntar e eu vou começar a telar a live. Hum. Não era aquele jeito que o Bruno que tá na partida, que não esquece. E ontem, Bruno, matei uma verificada, não sei se você conhece ela. Hum. É, Kitana. Não, não, não. Falou que eu tava telando a live dela, sendo que eu tô na minha live, eu vou lá telando a dela. Mas isso. Conheço não. Aí eu, aí, eu também... No TikTok? Isso. Eita, porra. Aí depois que eu acabei a minha live, eu vou lá telar a dela. Pra ver a live dela, pra ver aqui. Eu tinha matado ela, tá ligado? Só que nem saber, que era ela. Que graça. Só um tiro aí, mano. Tem cara aqui que me estrae no meio do... Caralho, me abandonaram aqui, velho. Deve ser salvar, Bruno, se você sentar, se você jogar lá dentro da área lá. Eu sou um novo aqui. Eu vou matar esse cara aqui, né? Boa, mano. Oi, meu Deus. Oi, eu sou um novo aqui. Salve, Robin. Seja bem-vindo, mano. É nice. Cadizinha da carapina. Não, não é da carapina. Não, não é da carapina. Não, é daquela roupa lá. Caralho, pior que foi. Juntou os quatro pra salvar só um, mano. Ave Maria, velho. Ô, ô, mas você vai fazer quando acabar a guerriga? E aí, no, bro. E aí, Juan. Fala, lenda. É isso aí, cara. Deixa no likezão aí, cara. Que a gente tiver... Ou chat, que a gente tiver chegando aí, ó. Vai ver que faz lá por umas horas da boiada. Like, 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 like. Cara, fica o que eu tô frio usar, né? É a primeira partida do dia. Salve, Juan. Aquela que eu tava tentando montar uma skin, eu vou usar ela, eu vou usar ela toda, né? Depois eu vou usar ela, seis vezes que vocês gostaram, chat. Mas eu tava tentando montar uma combinação nas pressas, eu não achei, não. Só tenta montar com calma depois. É aquela nova lá que o evento tava bugado? Não, não, não. Não sei, velho. Não sei, pior que eu não vi o evento. Mas deve ser. Ah, vou pegar a moeda aqui, Bruno. Não, feito o nosso dragão. Salve, CR7, é, eu acho que é. CR7 edits. Oi? Toda que tem 2, Bruno, eu falo só o Bruno. Fala o Bruno 60 e o Bruno 70. É, é isso aí, o dele fica mais estranho. Salve, Jessica. Uma preconceito aí, Vanessa. É, só o Mago de ADM tem o bagulho de apelido. Não, o Potinhos tenta mesmo. O Mago encheu meu saco, ficou me pedindo toda a live, me parecendo filão. Não lembro até hoje. Ficou, ficou pedindo sim, ficou pedindo. Bota o apelido do meu nome aí, por favor, cara. Ficou, fica diferente, hein? Ele é especial. É, sempre igual, pô. Hum. Não é, sempre pedindo nada, senão. Ah, me dá um ninja preto, sou eu aqui, né? É igual pra, pô, me implorando pra colocar ele no super amigo do meu lado. Só pra ficar com a estrelinha no nome dele, na minha lista. Pô, acho que foi uma semana pedindo igual tu. A lendária? Qual que é essa lendária? É uma que tem um dragão. Igual o carinha falou no peitoral, acho que meio que uma tatuagem, né? Você vai me dar essa skin, né? De graça. Boa. Vai sonhando. Vai ser um merda. Pagar a merda, chefe. Pagar a merda. Chefe, vim. Pagar a merda, postou a DM, pá. DM não, eu combino. O que é o Hefesto? Fala a lenda. Ó, o King quer entrar na gude, o que joga sábado o dia todo. Ô, Guilha, o Silva, sobe, mano. Vai começar a dar uma oportunidade pra algum solo, mano. Pra ver, velho. Vamos ver, vamos ver. É, mano, tá todo mundo aqui. Tá um monte de gente misturada aqui. Os caras não jogam junto. Joga o King, coloca o King. Coloca uns mais focadinhos, se parecem mais focados. Tem o King, tem o MG. É, meu velho, se você colocar uns caras solo focados lá na guida, Laís, acho ela ainda assim. Sim. Ah, mano, morri. Morri, não, não, velho. Mas foi marcada nem... Vocês que marcou, velho? Eu marquei, velho. Ah, velho, dá o erro que eu fiz. Era pra ter sido o contrário mesmo. Por que você não marcou, maluco? Já tá todo... Acabou de renascer aí. Não, eu tava com... É, nóis, R7. Tamo junto, galera. Tá todo mundo. Joga pra cá, cronão. Pra dentro da factory. Joga pra dentro da factory, cronão. Deixa os caras vim, ô, time. Deixa os caras vim, pô. Traz as caras pra cá, ó. Pô, não vai conseguir. Tem dois, tem dois. É no morro, no drop e lá em cima, aí. Vou tentar, vai. Claro, sim. Tem naquele gelo lá, pô. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. 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 Acabou de passar lá. Derrubei, derrubei. Passando. Aquele cara que me deitou, miserável. Tem mais? Tinha mais aqui? Tinha mais aqui? Tinha mais aqui? Não. Tem, tem, tinha mais. Não foi ele que matou pronto? É isso aí. Qual é, Brunner? Antes de ir dormir, mano fala pro meu amigo Carlos Henrique, famoso comedor de porco. Que isso, velho? Tava pro Carlos Henrique aí, ó, tamo junto. O cara falou aí que ela... Não é, vou falar não, né? Feitado. Caralho. Caralho. Vou esplanar o cara não, pô. Aí. Lá, velho. Porca, ó. Aí, ó. Cão já afabada. Tô derrado. Aí, cara. Cadê eu? Acho que o loot foi aquele, né, velho? É foda. Olha quem apareceu aí, velho. Bota pra pizzaria. Já botou de comer já, cara. Você roubou mesmo pros meus chats, cara. É mesmo, cara. É bom. Esse eu comentei, cara. Tu viu, não? Eu vi. Cara, lá na pizzaria, numa galáia, velho. Eu não tava dando pra... Pra escutar. Pra arrumar uma barulheira lá. Deixa eu baixar a voz desse cara aqui. Esse cara chega a voz alta, velho. Tava aquecendo a garganta. Isso aí, cara. Isso aí é alto. O cara tava aquecendo a garganta, né? Tchau, velho. Tchau, velho. Sou fã da Argentina. Tamo junto. Nem quis finalizar a live. E o câmbio é... É o 9. Ajuda! 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 O cara me tropeou! Oi, Coronel. Falou o quê? Você deve ser igual eu quando saio fiquei com neadinho pra voltar. Mas o cara tá roxando aqui igual maluco, velho. Já... Meio que... Tem lá, Bruno, marcado. Calma aí, tô rindo. Machuquei... Tá avançando? Já. Fala no gelo! 94, marcado. 63... 63... 63... 72... 150! Tomei aqui do meu lado, aqui. 150, 250... Ah, os caras... Oxi! Nossa, não deu portal aqui, vado! Fala ai, do meu lado né? Onde que é esse portal ai que eu não tava... Um deles... Eles fez agora esse portal ou eu já tava ali essa merda né? Acabou de fazer né? Acabou de fazer Bora aqui embora, chatizada Voltamos Voltamos chat, voltamos Salve, 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 salve SINICS Ó o... O King ta pedindo um salve Se acompanham É, vou fazer shorts Ah Fazer live shorts no domingo não Me salve o King Beleza, lenda Me manda um salve pro meu amigo Carlos Henrique Famoso comedor de porca Pai ai também velho Caralho Se é foda, um salve pro Carlos Henrique, comedor de porca Se acompanham desde 2021, sou muito seu fã Sempre comentando seus vídeos, abraço irmão Esse cara é o meu amigo Esse é um negócio de todo mundo TBS off world Não sei se escrevi certo Mas eu sou muito Seu fã, abraço Bruno, ele leu um texto velho, não dá pra entender nada Tamo junto, ghost É nois, Sadio É o caginho do chat, tem que ler o seu merda Você vai dar pão, agora que vai dar pão Opa, tamo junto, Miguel Salve pra tu, Solenda Salvei o Rpin É nois Ô Bruno, afinal de contas Você senta realmente? Ô Bruno, você senta? Vou matar a curiosidade Boa Boa Bruno Onde já morreu? Já esqueci Vai embora Ah, vou lá tentar ir lá de novo Forajudo Ixi, mano, eu vou morrer agora Morri, mano Ah, não É uma impressão que eu tô aqui jogando de jeito dos outros Bisão Acabou de um salve Os caras cargou a doente, né? Os caras cargou a doente, né? Os caras desbordão Tá só de bisão e de bisão É Pô, 12 minutos só Ai, ai Ah, vai tomar no cu, mano Beno Ai, meu Deus do céu Desgraça, mano Beno, que tá terminando de rirar meu quitão, mano É Tomar uma quitada Caiu lá sendo oprimido Nada, quase eu Mato seu amanhezinho lá, só que, né Ficava pra gomega na casa Ela, eu acho, hein, velho Caiu lá pro premio Desciga um ano, Bruno, tamo junto ruendo, não é só lenda Salve pro bala do... como que é? Bala do bisque TV, é, nós 24 mais 4, Bruno, 204 Acompanha não, velho O rei do homem Hoje faz um ano e nove meses Um ano e nove meses do que, ô Ô Pedro Se acompanha Ele vai lança Você me dá uma mamada Esse cara Esse cara, mano Mola ele, né Tô buscando aí, cara 4,5 Mas ele voltou Igual todo soltinho, velho Com a garganta solta Tava, Antônio Tava, Antônio Se eu tivesse O que? O segundo passe Com o bonezinho pra frente Eu ia ficar bravo Eu tenho, cara Eu tenho Vader quase foi, mas eu falei 204 Eu falei 24 Entendeu? É, rapá Como vai, Bruno? Tô bem, mano E você? My name My name MG I the best word Acho que é assim que fala Eu não sei Ok, manieto Ok, manieto Ok, manieto Ele me escutou Você não entendeu nada É Eu tenho dinheiro Falou com o nome dele É MG, pô Sou burra Você também não Você é um merda Vai ficar me ligando aí também, Bruno? Hum? Olha os caras me tirando aí também Tá vendo, né? Tirando sua influência aí Influenciada Você não entendeu nada ali o cara, cara É dizer É todo mundo lá O cara entendeu, pô Entendeu Ele é brasileiro e tá tentando falar em português, sabe? Por isso que ele entendeu Aí tem que adicionar Tem quantos caras lá, Bruno? Quatro? Os quatro Só vamos na loja agora Bruno, 100 Ne Mais 2 Ne É quanto É... 100 Ne Mais 2 Ne É 102 Ne Caraca Não sei quantos estão não Olha o cono do lança Filho da mãe Turicinho Tem rocão Gogo O pai amassando no lança ontem, né? Ah Já tava insano Amassante demais Cadê o Cupkick? Tá creio, vem Rezin É o nosso filho É o gato Tu é já o Zé Rezin, Rezin, Rezin Tá, tá Eu falo estuelo aí, mas não me direito aí Gakotod Porra, Gakotod? Ah, eu dei lá É, eu já tá meia, Mago Que aí é o Ek Eu misturo com Se eu misturo com esse sistema de gente não é Vocês iam se incomodando vocês Boa, dei de novo Ficou o Pabllo, ficou o Pabllo Ficou o Pabllo A máscara eu não gostei não Não combinou não Juntando FPS Pra ficar mech Fala meu que eu tenho que cancelar e abrir de novo a live Pra poder ta notificando Pra fazer uma boa, mas Preguiça, preguiça Tá caindo muito aqui no lobby Ih, tão travando meu jogo Certeza, tu vê? E aí E aí É, Richard Como eu deixei pausar Ele tava geral entrando ali Tá ligado? O cara mandou 40 não sei o que 40 Tem uma guerra de kills ainda E aí São 11 e 37 Tô pra jogar ainda Tem um golpe É 2 e 45 É 2 e 45 É 2 e 45 Ui 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 Foi isso aí Só tem uma prestatagem É a Foi isso aí Só tem uma prestatagem Sua batalha Seu estilo Mas deixa quieto Tá caindo muito Ave Maria, por que ta caindo Tá cansado aí Cara, esse cara aí Do nada, viado Só foi os centrais Engraçado O cara Você entrou na sala Mas eu começo a travar Não tô zoando não Pô, mano Olha o PC aí 190 Ai, caraca Ai, caraca Não tô bugando do nada Olha o meu emulador Olha o meu emulador Olha o meu emulador Olha o meu emulador Não dá não, velho Que porra de jogo Que porra de emulador, mano? Caralho, piada Estão travando nós já Porra, não trecei agora Tá por reto Já, velho Que porra... Que porra... Que porra... O meu emulador Tá normal, cara O meu emulador bugou tudo, velho O meu tá normal Ah é velho, ta bugando tudo viado Travar a questão de vocês então Calma aí Eu fui bugar já não, lógico Eu não tava travando não velho Eu não tava travadeira não Salve, salve Fiquei relogar velho, peraí Meu Deus Não tem nada no meu chat falando nada Não é possível que os caras travando a ideia Ah porra, fala que agora Ah não velho Porra meu avós, tu tá trolando agora Tá de sacanagem Hora dessa Calma aí Porra Cadê, vc melhorou agora Tô aqui no OBS Tipo meu vídeo tinha flopado no YouTube Começou a subir hoje O YouTube é assim mesmo Ah mano, mas tá bugado velho Porra é essa Que jogo de lixo, viado Meu Deus, mano, olha isso Que jogo Peraí, já volto Aí chega aí para o DeLagor Peraí, DeLagor não Eu saí do fim Qual é o meu lado, mano? Tô usando UltraEgo O FPS Tentei para o UltraGod Mas não deu certo não O PC dele não aguenta não No UltraGod, chat Não, o HyperV lá não ativa não O meu, quer dizer, ativa Só que o meu lado fala que não ativa É porque tu tem que reiniciar o PC Não sei, pô Aí eu instalei Né, tipo, instalo lá Ele falou assim, ó Reiniciaremos e tal, não sei o que Reiniciar para poder instalar o emulador Quando eu ouvi o emulador Eu instalo É três caixinhas que tu ativa, pô Aí peguei Aí não adiantou nada É, eu fiz as três caixinhas, pô Eu vi o... Aí, você funciona Funciona na minha bomba? Aí, olha só Só te desconectando os cabos Jogando no list, cara Ih, caso Tá travando muito Tem alguém travando o meu jogo Não tem, lógico O meu jogo tá racinando Tá travando Tá travando Tá travando Só tava jogando com R1 Ih, tão te travando bem no finalzinho Aí é foda Não, aí, tá travando muito Você não tá ligado Ah, caraca Tá jogando, joga, não Joga, eu sei se eu vou Treinamento Não, tu vem Renicia aí, doido Jogo Porra, cara Já fiz, já três vezes, já, pô Renicia, renicia, renicia Tá muito ruim Não, não Existe não, cara Tenta aí Já fiz, já Três vezes, já Caraca É tenso, mano Pc do cara não tá aguentando a live não, hein, Bruno Acho que é a live, hein É, pior que só foi o redinho Pra chegar Vai, volta Aí, agora a culpa foi minha, aí Acho que tem ninguém te travando, não, Chrome Não tem, velho Não tá pressionado no meu chat, velho Então bora, velho Só que o FPS cai muito, velho Igual quando eu te travando Tivesse alguém te travando, ia estar um hack mandando mensagem aí Escuta muito É, não tá, velho Vai, go, 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 go Deve estar pedindo atualização o PC aí já Boa, vou te voar Fala, lenda Eu atualizei ontem Ó, boa noite, po Vai, 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 vai Deixa você querer botar defeito onde não tem, cara Vai, 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 vai O cara, cara que euolveu lorsque você acende a chopia aí, br가는 Começa, 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 comece, 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 comece E aí Bruno, essa aqui, Bruno, essa aqui ó. Que o que, ô maluco? Ah, tu não tá com aude baixado não, cara, viu? Ah, não, porque eu vou baixar, viu? Mano. Merdão, merdão. Vamos tomar, né, Beto? Só que você não vai fazer muita coisa aí não, hein, ô bruto. Basta isso aí, pô, basta isso aí pra tu espetar o cuidado. Ó, aqui estabilizou, vamo ver, velho. Mas eu tô com a queda de seu emulador mesmo. É, não tem lógica, velho, meu jogo, tá suave, Beto. Calma das co... Acoste. Seu estilo. Hoje tem código? Entende, essa é esse que eu tô aqui. Mas já é uma configuração inicial boa, Brook. Já tem placa de vídeo, tá ligado? É. Que porra de tanto que cê fica falando de um atalho? Se eu não faço mais live em paz, que só já me falo. Não, bota em português que tu vai entender, cara. Não, não, eu não tô gostando é das falas. É essa desse peitoral aqui que eu tô usando aqui pra falar. Rota quanto cê fez mais ou menos, mano? Tá ligado? No mínimo. Noventa cê pode tentar riscar aí, mas não vai rodar noventa cem por cento. Eu carrego, cara. O emulador é foda, Brook. Cê pode montar porque ele ser o melhor do mundo, ele vai travar. Não tem como não. Cheguei já travando mesmo. Cheguei travando logo. Membro, 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 membro. Vai cair numa droga ali, vai nessa. Ficou de pista, demorou, ficou de pista. Tá ligado numa droga. É porra, gente. Eu tô correndo daí. Tá, meu Bruno. Bruno não veio. Eu tranquei a coisa ali. Temo pra morte? Eu tô... Eu tô na... Eu peguei uma arma aqui e matei um criado. Tá aí? Que pirando isso aí, mané. Poxa, que alcuno, galera. Olha o passo dele. Tô fortão, ó. Tô fortão. Ah, velho. Vem aqui, velho. Ele correu pra trás do gelo aquele cara ali. Olha ele gelou, mano. Tô tendo aqui, ó. Tem vídeo desse lado aí? Tem, mano. Tem, mano. Mandei o link lá na minha live lá. Tô chegando aí, Bruno. Segura. Vai baixar lá no site. Fica. Olha o cara cagão, mano. Tô amanecendo na lógica aí de amanhã. Temos dinheiro, hein. Oh, ladrão de loot. Pode ir. Olha. Ladrão é você, ladrão de loot. Ladrão de loot. Olha. Oh, os cara tá lá pro outro lado. Olá, Bruno. Fala, meu. Fala, Meliodas. Tamo junto, mano. Tô bem, e você? Como você tá? Aqui, Bruno. Comigo, Bruno. Cadê? Aqui, tá atrás da pilastra aqui, ó. Tem costa, tem costa. Ah, tomei. Mano, eu tenho que entrar nas costas com nada. Costas aí, gente. Boa. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver quem mandou mensagem aqui. Olha lá, Juca, acaba que hora. Mano, não tem hora pra saber não, mané. Nossa, eu tô enérgica agora, né? Ah, cara doente, viado. Mangolote do caralho. Se eu tivesse pelo menos metade, eu darei, mano. Pô, mais bragas e ditch, né? Que isso, ladrão. Ela pode ter granada, mano. Que corno. Pelo menos já voltou, velho. Fica feliz. Agora eu queria entender o porquê que... Respondo sim, ladrão. Eu tava focado na trocação, pô. Cadê o pronto? Cadê o pronto? Cadê o pronto? Bruno, boa. Quando eu tô jogando, eu respondo os comentários. É, aí quando você tá trocando, né? Só que você tiver... Ah não, mas eu... Só que tiver quatro ouro, né? Dois ouro na tela, dois... Pistola, chat. E dois ouro na outra tela, né, pô. Pistola, cara. Pistola não, mané. Quando a gente... Quando a gente... Fica até quieto, só não falar mais. Carapina bonita, isso aqui é evolutivo. Carapina bonita, isso aqui é evolutivo. Eu gosto. Aí o homem tem que ser muito bão. Não tem que falar nada não, mas o Bruno quer lidar. Ah, a gente tem que soltar, chat. Dá o grandão, batulho. Fumbido. Cadê? Ah lá, voltou o batulho. Tô lendo. Tamo junto, like. É nóis, tô lendo. Eu também, às vezes, ele me... Me nota, mas ele me nota. É, mano, tamo aí, pô. Tá vendo? Eu tô numa trocação aqui, pá, papai. Eu não deixo, né? Depois, sempre quando eu vejo, eu respondo. Fala, pagão. Seu estilo. Vou nem completar o sobrenome. Se o pacal estiver comigo, vocês se notam. Eu não tô não parecendo. Fala uma dica aí, pô, Deis. Do nada. Skin? Uma dica de skin, mano. Sou iniciante, na verdade. Não quero trocar o conteúdo do canal. Pô, mané. Esse pulo aí, nada. Como assim de skin, mané? Eu falei pra vocês que não, eu tô no PC aí, cara. É o cara, mané. Se você ver além, você não tem uma culpa, não. Esse cara, mané. Uma hora dessa que eu saí do PC, esse cara. É o time entra aqui, né? Eu acho. Aí, Bruno. Quê? Nem viu lá. Vai morrer aí, cara. O que você tá fazendo, cara? Pode ficar tranquilo, é que eu mato o estádio. Relaxa. O que você tá fazendo, velho? Tá cortando a bunda. Tu não viu na live, não, cara? Deu certo. O cara aí. O cara aí é próximo. Depende. Que isso, meu Deus. Obrigado, né? Aí sim, droga. Obrigado. Cheguei mal atrasadão, mas já dá bom, né? Não rodar aí é foda, mano. Esperou. Voltei, voltei. Tava na cara, velho. Não pegou o capo. Não! Cara, é pior que eu não atirei. Que elas não comem. Aí é foda. Cara comigo, cara comigo. Jogou lojinho, jogou lojinho. Tá, tá. Mas que boa pra jogar. Como consegue aquele do ninja do cabelo bravo. Pior que eu não sei, mano. Tem que ver o que você tem, mano. Tem que ver o que você tem, mano. Tem que ser esperto, cara. Mas eu gosto de skin combinando, tá ligado? Pelo menos pra mim, eu tipo... Peitoral azul. Com tênis azul. Aí vai ficar o sujeiro com o azul. Aí você vai combinando. Pra mim é assim que eu faço skin. Tem que estar combinando. Vou botar aqui em Fiek, não, velho. Salve Rikizinho. Fala a lenda. Ai, ai, ai. Mano, tem nenhum drop aqui em volta. Ah, caindo aqui, ó. É um drop e me salva. Obrigado, Garenha. Sempre desconfiei, cara. Que tu gostava de mim, pô. Gosta nada, pô. Ah. É o site, tá ligado, mano? Pra você baixar o blue stick. Aí, ó. Porra, aí eu não ia baixar não, velho. A arma que me vem. O Kronx vai pra mim, essa também. Eu rikizinho. Sacanalha. Curtiu, curtiu, curtiu. Aqui, curti. Aí não, mano. Tentando fugir da fama, mas a fama não foge de mim. Coloca deck, tv, blue stick. Você vai passar um blue stick bom pra você. Mano, eu tô vendo aqui em check, mano. Calma aí, ó. Já vai pra lajada, bundinha. Pô. Peguei dinheiro. Esse cara vai tá lá pesadão, pô, de baobal. E correu com 2 armas de AR na mão. Como é que se chama skin da cara de cabelo, longo, assim que tem... Ah, eu sei qual que é, só que eu não tô lembrado não desse não. Deixa eu voltar aqui. Acho que minha mensagem... Eu tô... Quando eu... Cara, se eu tô vendo essa mensagem, eu respondo, pô. Quando eu não tô jogando, eu já consigo responder, eu respondo, pô. Mano, aí o cara vai responder, mano. É, mano. Aparece aí pra você jogar treinar, velho. Você tá horrível no... Eu na porta, oxi. Eu tô horrível mesmo. Horrível ou não? Você tá... Esquerda, crono. Tô sendo bonzinho, não tô? Morreu pro Ielo. Morri? Não, eu tô vivo também, não. Tem cara do seu lado, velho. Deu escapa nem pra ficar esquerdo. Tem não, tem não. O cara é cego, chat. Tá vendo aí? Cap 71 não marcava atrás. Caralho. Boa, boa. Tem que chegar, acho que gelando pra frente dela. Nem sei se tem outra ali. Boa. Tem passo aqui, crono. Carapina é top, né, troca? Ah, maluco. Também curti, tá? Só o emote dela que tá bugado, chat. Gente, reparou? O emote evolutivo dela. Deu besta. Olha o resto das caras. O cara aqui na minha frente. O cara aqui na minha frente. Negócio de vantagem já. Não, cara. Uhum. Tá correndo é muito aqui, ó. Meu Deus, mano. Quando eu pulei, eu adirei que a minha acertou um tapa. Tá correndo, cara. Nem vem pra que jogo pra finalizar. Tá correndo e muito. Tá jogando lojinha, Zé. Tá jogando. Mas que você fugiu não, relaxa. Fez, cara. Fez, cara. Boa, boa. Ele correu muito ainda. Vai não, aqui. Mata aí, Bruno. Mata aí. 187, velho. 117, cara fina, velho. Ficar o pano drop lá atrás, velho. 24. Ficar o pano drop lá atrás, velho. Ficar o pano drop lá atrás, velho. Ficar o pano drop lá atrás, velho. 24. Ficar o pano drop lá atrás, velho. Tô aprendendo ainda, mano. Tô bastante tempo pra aprender ainda. Melhor quem acha, né? Opa, caraca. Cara, eu me senti humilhado passado a match. Ele já tá jogando aqui pra cima da PEC. Tropas ou sem... Tá mesmo? É squad, é squad em chat. Mano, eu vou... Calma aí. Tá jogando pra mim. Tô pegando esse drop aqui debaixo. Calma aí, R, gente. Tá só. Vamos me roxar, pô. Tem que comprar um capacete pra mim aqui. Tô só. Segue jogando aqui, né? Segue jogando. Vai lá, ô. O cara tá aqui, velho. Tocaram o portal. Segue essa venda aí, velho. Mano, vem cá. Tem moeda, R, Zinho? Tem, tem, tá. Trazinho. É squad, mano. É squad, mano. Não adianta aí não, velho. Só vê, só vê. Comprei o capacete também. Eu vou cair aí, velho. Calma aí. Não, nem arma não. Não, não. Tem que comprar um capacete pra mim, desgraçar. Tem um drop aqui. Vocês viram nesse drop aqui, não, né? Não, não, não. Tá do nosso lado? Não, não, não. Tá do nosso lado? Aqui, Bruno. Pega mais aqui. Não, pode vim, pode vim. Comprei o Capão já, pô. Joga subindo. Vou jogar pra cima do morro já. Calma na nossa costa aqui, Bruno. Trocando. Não, ele ignora. Bora jogar no daqui, pia. Esse aqui tá cansado, hein? Pode ajudar o Crona aí, pia. Ignora aí. Caralho. Vem comigo aqui, ó. Pô, fala loud. Eu jogo aqui. Não, não. Derrubei e cai, derrubei. Vem, Reizinho, derrubei e cai. Não, Reizinho. Derrubei dois, Reizinho. Ô, Reizinho, você tá na aberta. Pô, você tem que coisir o cara. Tá, cara. Derrubei dois e caiu, Reizinho. O cara que tava marcada, ele marcou, ele caiu e vai se derrter e salvou. Vem. Dá uma voltadinha, Reizinho, vem. Recorre, Reizinho. Cara, eu só tô com a armadilha AR aí, viado. Tá, tá, tá. Deixa abrir, deixa abrir. Derrubei. Boa, Bruno. Boa, Reizinho. Boa, Reizinho. Escapa aquilo. Cadê? Tá aqui nesse gelo aqui. Tá aqui nesse gelo. Tá aqui nesse gelo. Tá aqui nesse gelo. Tá aqui nesse gelo. Descensado, posso dormir tarde. É isso aí, mano. Ai, ai. Toda pronta. É, agora é a última. Não tenho que falar, não. Bora, bora. Bora que bora. Tem pontos pelo mesmo? Ou no meu tempo? Tem o quê? Eu consigo fazer 100 pontos. É a terceira partida, pô. Acho que não era a tempo não. Uma só na cara dele. Salve, Shimon. Fala, Lenda. É porque hoje eu sou mais perto, né? O cara quer fazer minha FPS, mano? Triste homem que eu acredito não. Não sei, é. Colete top, hein, Bruno? Mas que colete? Qual colete? Qual colete que tá falando no colete? É, Bruno? Oi. Será que muita aba aberta no YouTube? Ou no Google prejudica alguma coisa? Cara, você já disse que tá com o Google aberto e a gente prejudica no FPS, né? É porque o Chrome puxa muito, né? Mas a minha eu deixo aberto. Eu deixo... Tipo, tem hora que assim... Tu nem sente que o Google tá aberto, tá? Porque o roda é lisinho. Mas tem hora que ele começa a puxar e o FPS começa a ficar doido. Oi, seu novo. Tamo junto, Felipe. Bem-vindo, sua lenda. Que nem agora. Meu FPS tá droppando, tá ligado? Muita gente aqui, velho. Pua, aqui vai ficar droppando mais ainda. Ô, Rico. Você tá dormitando todos os dias, mano. Que isso? Agora se ele ficasse instável já era. Tá ligado? Pô, tem cara comigo já. Mas dá pra cair pegando uma arma aqui, né? Fazer um gelo. Ah, os cara praticamente me cercou aqui. Eu não tô pegando. Eu não tô pegando. Eu achei nenhuma arma de longa, mano. Longa! DT, DT, DT. Ixi, mano. Tá chegando na cara aí, chegando na cara aí. Tomei quase. Ah, porra. Ah, morri, viado. Já volto, já volto, já volto, já volto, já volto. Esse bag é minha, velho. Maldição. Pelo menos pra socar. Tem costa, tem costa. Gostei, gostei. Isso aí, isso aí. E aí, eu falei não, né? É assim que se faz não, Rezen. Marinho. Mano, mas eu não sei porque tá bugando dessa forma. Eu acho que eu vou colocar 6 de rampa usando esse bagulho. Pera aí. Não, não divulga agora não. Deixa eu congelar um K para o MG. É que já o X do Bruno chama o PV. Ainda não, porra. Ele tá divulgando a hora errada, né, cara? É. Ah, o negócio da... Depois eu deixo. Não, é falando assim. Quem quiser a X do Bruno chama o PV. Não quero, hein. Ainda não. Devemos tocar uma garra de grita. É, foda. Isso aí é o último. É, quero ver quem vai conseguir tentar. Pode tentar me expulsar aí, ô... Meus merda. Quero ver conseguir. Foi como me expulsar se eu não conseguir 150 pontos. Pode tentar, uai. Tem, tem. O Kronos é maluco, velho. O cara é doido, Bruno. O cara é doido, cara. O que esse cara tá fazendo, mano? Esse Kronos? Não sei lá, mano. Nem eu não sei. Tô entendendo esse cara aí, não. Pode ser, hein. Esse emulador. O cara não fala nada, meu Deus, velho. Fala aí, cara. Você é churrinha, hein? Uhum. Vou pegar esse aqui, ó. Olha, eu tô em cima de um kit. Obrigado aí. O cara vem com uma arma ali, eu vou me proteger com kit. Valeu, galera. Esse é boi. Esse é boi. O cara é contigo, Andy. Muito obrigado. Ah, viado. Mentira que é esse comigo. Olha o emulador bugando, viado. Pô, tem arma de rusher aí não, mano. Não vai entrar aí, não. Só dá pra entrar pra pano, né? Nobre. Deixa os outros aqui. Tem. 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 Dá pra salvar uma resistência. Aonde tem moeda. Tá, pega, bagateiro. Ajuda ele lá. Oxi! Cara imortal, viado. Que porra é essa, mano? O cara tava saindo aí, câmera lenta. O pior que eu já tinha miado ele, porra. Eu tô comendo um solto, o cara me salva lá. Caralho. O cara não me conhece, não. Tá chegando aqui, chegando aqui, chegando aqui. Cara. O cara não me conhece, não. O cara não me conhece, não. O cara não me conhece, não. Oxi! Comi, 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 comi. Tu morra aí, depois a gente te salva. Vai lá. Tá aqui, ó. Tá aqui no castigo. Deu bem um. Vai lá. 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 Dá um tiro marcado. Boa, Rezin. Jogou um monte, moleque. Tá um tiro marcado aqui dentro. Tá um tiro marcado aqui dentro. Tá um tiro. Tá com o Bruno ainda. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Mataram todo mundo aí? Desculpa. Outro, uau. Um outro, uau. Pa, parao todo mundo aí. Mataram. Oxi. O cara aí, tá vendo? Oxi. Fala, Lobo Trovão. Que isso. Comi,ordelo. Pada todo mundo aí. Paro todo mundo aí. Lógico que a mente dele é vinha assim, ô CroCT. Ele é far pra todo mundo aí. Escutou uma coisa. Ai, o zones ontem está todo mundo se sentindo bem já. É. Eii Beatriz. Vamo, vamos pra onde? Passa contigo ai Passa contigo ai Comigo aqui Qual take otário? Qual take otário? Você tá sabendo desses papos do Marechal? Que? Que papo? Que ele é shit? Não, não tá sabendo nada não Que Marechal? Como você viu? Eu vou te falar, eu tava vendo a live dele Mano, não sei de nada não A mira que é lançada Por que Crony? Fala Quem falou? Só viralizando Ninguém provou na verdade Mas também se não comprovou Isso ai que vai ser coisa merda Não sei de nada não Eu também não consigo entender Tem cara aqui na minha frente Descobriu, descobriu Descobriu, descobriu Descobriu, descobriu É, segura aqui Tem um lá Tem um lá e um aqui na minha frente Tem esse gelo aqui embaixo? Tem, tem, tem Não tem ele, tá pegando negativo Tá jogando recuando Tem um esquerda lá onde eu marquei Só avançando esse aqui debaixo Beleza Tô jogando pra você Quero contigo, mano Quero contigo, mano Tá pegando Ai, caramba Demi aí mesmo Boa, boa Coça, coça, coça Coça, coça Fica ai mesmo que eu vou pular por cima de você Vai, vai, pula ai Pula Aí, boa Aqui o gelo aqui em baixo pra você pular ou cansado? Tá em cima Porra, olha os prontos que eu estou me erradão ai Tô não serve pra dirigir carro não Tô não serve pra dirigir carro não Tô de longuco Tô meio de direita Vou dar com as portas Derrubei ali em cima Tá em baixo agora Muito meado, muito meado Muito meado da água Tá atrás da água Tem cara aqui em cima Boa Tomei de baixo Tomei de baixo Salva que eu salvo o Krona Tomei de baixo Vem, vem, vem Caramba Salva que eu salvo o Krona Vai rapido Tomei daqui já Tomei daqui já Ah mano, se fuder tem um cara que sai do nada mano Ah mano, o imulador bugado Ah não, esse gelo é engenhado Meu Deus Esse gelo me prejudicou, viada Me trancaram no gelo, pô Dá, dá, pé, dá, pé, dá, pé, dá, pé Esse gelo me prejudicou, viada Esse gelo me prejudicou, viada O cara ficou aqui parado no gelo que nem é um doente Pô, o cara ficou aqui parado no gelo que nem é um doente Pô Caramba Ai, cara Ah, cara, é bolo mesmo O cara é bolo, hein Vamos trocar, Krona O cara sabe que eu tô aqui, pô O era eu te trancar, o era eu que não vai Caramba, o pô Do nada veio todo mundo. Estava ali na porta esperando o cara abrir, pô. Do nada, né? Sai de desgrama. Pessoal, tu viu? Praticamente eu tava meio que protegendo vocês, pô. Comecei a tomar bala de lá, tipo, tá? Acabou? Acabou? Acabou. Acabou. Salinha? Boa, mano. Código. Código. O caso do ninguém? Faz o díg ambas. Cara já pensa em qual é só ali, hello Coadigung. Foi o sábado e domingo também. Eu tô zoando, cara. Cê tá aqui por que, Probably? Lara on 6BC, cara. Ja. Seis vc... Olha lá, mano. Tá explicado a dificulta que ele tá dando aí, gron. Tá vendo? Tô oni que acordou agora, velho. Tu.... Tu botou despertador... Assim, cuide de guin do Brunera. Tá hora. Caralho Caralho Pode ir do Bruneira, meia noite Porra, a Corona me matou, mania Caralho, Guilherme Ah, mano, eu mato, fica na minha frente ali, estive atrapalhando Mano, na tua visão, o teu gelo foi pra tu Sendo que, tipo, tu meio que bloqueou minhas passagens de correr, tá ligado? Meio que me trancou, velho Isso que eu tô falando pra você, eu não fiz na intenção de trancar pra você, não Esse cara, velho Só que na sua visão, eu tô feio, eu vou fazer o que Mano, eu tô, o reizinho trocando, eu acho doidinho que o cara pula, mano Deixa eu fazer, meiaçá Eu trocando com cinco ali, velho Bora ver, chat, bora ver Vai estar no mapa verde? Não, aqui no mapa vem uma pau Primeiro é 16, caralho Vou jogar a raca aqui Ah, vai tomar só Eu vou fazer o código no chat Tem código no chat hoje, Bruno? O que eu gosto é disso, código no chat Eita, pega o treinamento eu só fiz, menino Bora chat, salinha Ah, não tô nem perfeito, né? Deixa eu derrubar umas personagens aqui, né? Tirar esse menininho aí, então, hein? Sabe aqui Chama o menor Eu ganhei o cara de 24 horas, né? Eu dei pro cara aí Chama eu, Bruno, chama eu, chama eu Calma, meu filho Calma 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 Calma, meu filho Calma, calma, calma Calma, calma Eu não tô nem aí Tava afrodando Tentou atenção de tudo, de qualquer forma Se tivesse falado de outro jeito, né? Até responderia, mas Ficou parecendo um bobo falando Mas deixei falar sozinho Tá, 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 tá Respondo mais bobo desse jeito no chat, não Calma Pra que eu vou responder bobo, né? Não tem por que Você responde eu toda hora Aí, já respondo Já respondo um aqui, né, velho Foda Responder dois também não é complicado Dois é demais, né, velho A gente tá aqui, pô É É Dois e meio fiquei Ou é um e meio fiquei Hum 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 É tenso Papam, pam, 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 pam Bora jogar com esse negócio aqui Vai, vem seus bolos Cadê o prono? Ih, eu lio Tá aí, mano, tá aí Bruno, me dá um abraço, que aí Te dou um abraço, cara Por trás É É, tu deixou o Mag 7, cara Ô, cara, você não tá vendo que eu tô arrumando não, seu merda? Ai, pouca de chulapa, filho Tá, tá vendo a live? Não Então, por que você tá falando? Eu tô, eu tô de aconselhado, né, cara? Não, você não, você acusou O Fael, ele fala uma coisa e na mente dele eu acho que quer dizer que foi totalmente outra coisa Acho que tudo ele discorda Ele fala que ele falou aquilo, mas ele não falou porra nenhuma do que ele falou Não, o mac10, o M10, M08, o cara vai acabar e vai ganhando argumento aí, ó Caramba Coleito 4, Coleito 3, se eu te reparo, acho que tem isso aí, seus perfeitos Tá Deixa mais se Chama é eu, Bruno Calê, vem, ó Não acostuma não cara, não vou ficar chamando toda a sala não, pra centrar eu dei 100. Tá. Isso aí boneca, risinho boneca. Senha 77 chat. Ah, graças a Deus, cara. Vamos, vamos, vamos chat. Deixa eu tirar pra vocês, já ela tem ali, filho. Tchê tio. Tchê 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 tchê. Tchê tchê. Eu me treinei para essa Bermuda. O jovem Tatsuya sabe como fazer as coisas. Ele quase mandou para comprar o bagulho. Eu vou dar na cara desse cara aqui. Eu não pedi. Vai Bruno, curta esse moleque da sala de gratuquia daí. É, maluco. Ah, MG, mano. O MG, ele não sabe nada. Caralho, caralho. Tamo junto, Matheus, é nóis. Tá vindo código e tá vindo mesmo, pô. Muita tensão. Ela me estressa, mano. É só falar umas vidas aqui, mano. Eu tava falando pro Bruno que a live dele tá com muita atraso. Mano, você tem que atualizar aí, né, pra mim não tacar atraso assim. A minha live tá com atraso? Pra mim não tá. Não tá vendo? Eu não coloquei ele aí. Como atacar atraso? Isso aí é um bonito curadeiro. Bom, pra mim não fala. Tá não, pô. Não tem como dar pra atraso pra um e pra outro não. Eita porra. Os caras tacacem. Boa. Jelo pra lá. Exir, Exir, chega pra trás. Oh, Regine. Jelo pra trás, Exir. Tão fácil. Pagar com a parte aí. Pagar com a parte aí. Tão fácil. Desculpa. Tem como se pegar aí. Tão fácil. Tão fácil. O que é isso, velho? Para de segurar o dedo, cara! É o Kinkizada, louco! Ele não corre... Ele não corre pra deixar passar a nós, velho. Ah, se eles devem expulsar esse cara aí na próxima vez, sai fora. Que isso, cara? Calma, calma, cara. Calma, calma, calma. Calma, calma. O cara me fez ficar alto. O cara está aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver um pouco a voz. Tranquilo. A dúvida que eu passo nessa direita aqui, velho. Olha! Tem uma capa de carapinha, bonitinha, caralho. Tem uma na direita, né? Tem uma na direita. O Zui deu cinco presentes. Eita, que isso, Zui. Obrigadão, deu cinco mesmo, só lenda. Desenvolvimos dois. Algumam protagonista novamente aí, troca. Tá ganhando ele, pô. Tá ganhando ele. Tem! Tem uma na direita. 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 Tranquilo. Ai, bugou o emulador. Ai, desgraça o emulador, velho. Não, vai cair ainda. Aí, é foda. Brigadão, é sua lenda. Brigadão, Zui. Tamo junto, mano. Portagascinho novamente aí. É, nóis. Quem pegou? Quem pegou? Foi o Shimo novamente. Eita. Richard, Loud, Benizin. Miguel, Chichi, EllisonTVGamer. Os caras que pegou o membro aí, ó. Tem que pegar uma pizza e regrupar. Boa, brigadão, homem. É nóis, Solena. Nossa, essa aqui tá precária, velho. Eu tô MVP com 2x. Nossa, tá precária. Mano, tô com 1 aqui só. Eu ganho de 12 também. Só dá uns satis, 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 satis. É, brigadão, mano. Tamo junto, hein. Eu sei, eu sei, Catão. Valeu mesmo, hein, mano. É nóis. É verdade, é verdade. Ninguém é agora, mano. Eita porra, eita porra. Gera, Rafael, gera, Rafael, gera, Rafael. Meu Deus! Pegou o dedo disso. Meu Deus, peraí. Faltaram. Vai, vai. Mulei, salva todo mundo. Muleizinho, borrezinho. Borrezinho! Meu Deus! Ah, pera que eu tô fácil. Que amizade. Que amizade. Que amizade. Viado. Carai, veja que porra foi essa. Meu Deus! Você viu isso aqui, viado? Sapo estatesado aí. Tamo junto. Ah, mano. Tá comemorando. Tá bugando muito. Não tem amigo. Eu tô de um vinho aqui. Tô de um vinho aqui. Desculpa. Tô de um vinho aqui. Não. Tô matando só o capo também. Tô criando muito doente. Hum... Um tiro. Tá num tiro. Um tiro, né? Tá num tipo... Pode um outro? Vai pa quem? Sim, cheiro. Valeu. Não mano, ele sabe que não pode e talzinho. O cara que se mantém. O cara tá com o personagem de ficar imortal lá, velho. Então os cara que querem jogar, aí parece bobo né já. Cês entendem isso aí? Eu derrubei dois ali, velho. Só foi cair um, meu tio. Os cara parece bobo, velho. Não dá pra entender, né velho? É bobo, velho. Ah, também. Bob é o que ensada isso. Bob é uns caras aqui do meu charge que eu não quero nem dar atenção pra eles. Vem! É, tem uns carentes, mano. Não troca mais nada, porra. Ah, mas... Cara, velho. Mano, tem um cara aqui mesmo. Fica o analógico fodido. Fica aí, porra. Fica lá, viado. Tem nada aí. Opa! Salve salve Biel das 7x na lenda aí, ó. Fala homem. Onde cê tá, mano? Opa! Ó, viola, viola. Ó, viola, viola. Tem nada aí. Boa! A gente tem o pô de vinho. Não tem o pô de vinho, pô. Pode vinho, pô. A gente tem o pô de vinho. Vai virar bom ou pegar um pô de vinho. Dota. Double kill. V4 que aqui Tem que pegar algumas pizzas das redes sociais E aí E aí E aí E aí E aí É que eu quero ficar tem dificuldade de entender que eu não tô nem aí pra ele E aí E aí eu jogo X1 não vi os avi E aí Porque ele não quer entender Que eu não tô nem aí pra ele Qual a dificuldade dele E aí 3,4 passando esquerda direita 4,4,4,5 5 passando esquerda aqui Passou no meio Um Ficou de exemplo Ah vai tomar tudo Ah porra Ah mano Vou dar a banda aqui Ah que boa Vou mesmo fi Pronto Vai tomar daqui Pronto Boa Cornel Vai tomar no seu cu Por isso Engraçado Ah não mano Não estressa muito o viado Tem lógico que tem não Não dá moral não Pô Ele pô o tiro Só não reclama não Esquece esse cara aí Ah mano Eu vou até a motora no time na live Não dá moral não Pô só o tiro Onde você tiver Eu ganho Temos de começar Vou dar alguma pizza E regroup Tendo muito Tendo muito Não dá O que é isso? O que é isso? Ai Tem alguma coisa Que deixa Muito A matem Tem alguma coisa Essa é uma coisa É hora de pegar uma pizza e regroup. Ah, que sentido. O homem já começou aí, já começou o homem. Você acha de um superchote? Não, os brinham mandou dois. Já fez a bordo. Como fala, cinco membros hoje, além desse. Então para. Nossa, eu fiquei tentando ver os patrinhos desde os primeiros rounds. Ah lá. É, sim. Primeiro blood. Ai, será que é maluco? É bem um. Double kill. Complicado, acho que é complicado. É complicado. 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 Complicado, meu time. Complicado, meu time. Complicado. Complicado. Complicado, seu time. É hora de pegar uma pizza e regrou-se! Por que? Ele dá o primeiro tiro, ele deu o P de acústima que a gente segurou no dedo. Cara, é assim, mano. Doente de o dano. Assim não, viado. Aí vocês me trancaram aqui. Boa. Ah, vai, velho. Mano, deve ter direito, viado. Ah, não dá não, viado. Mano, deve ter direito, viado. Salve, Janie! Mago, desco! Ele pegou! Que long cool down! C'estine? Que que você mete a sua ai? Então, dentro da sua vida, ela faz três pausse. Sim, não tem um cara de ação que dá pra dentro. Dê isso. TRIPLE KILL! Prime KILL. TRIPLE KILL! Opa! Bem-vindo ao HTS! Todos os dias... Eu vou fazer semana que vem mais live, pô. Mas não é todo dia não. Acho que eu vou tentar fazer o mesmo dia que o Cronos, pô. Segunda, quarta e sexta. Aí sabadão também. Porque todo dia fica meio até difícil pra editar. Cara, levei doido, Blunt. A gente aqui. A gente vai me ajudar! A gente vai me ajudar! Salve pro Carlos aí sua lenda. É nóis, mani. Mano, na moral, hoje tá meio foda pra mim. Por quê, Carlos? Que que foi? Sacanagem. Eu tô com o colete, né? Eu tenho que comprar capacete. Eu tô com o colete mesmo. Eu tô com o colete mesmo. Que que eu vou querer? Eu não tô chamando ninguém, não. Eu não gosto de chamar, não. Tem que entrar pra ele aí, sim. Time to get some pizza and regroup. Eu tô aqui, gente. Eu tô com o colete mesmo. Tá nada lá. Um resources aqui. O botão tá aqui. Tem que entrar pra mim. Tem que entrar pra mim. Desculpa aí, ô... Ó Rick, deixa esses caras aí, pô. Eles aí comentando e assistindo no... No... Na Live aí. Mande aí pra nós, pô. Deixa aí, engajamento aí para nós. Eu não tô ligando não, pô. Coisa que eu não vou ligar é pra isso mesmo. Muita gente aqui, velho. Ai! Caralho, vai acabar com meu colete. Meu colete! Tamo junto, Jane. Tô notando. Me nota, Bruno Carlos. Como assim, Bruno Carlos? Como, né? Oxi, oxi. Seja que eu não sei. Primeira vez. Não, não. É que virou, velho. Ai, Flon, passa o word. Quer jogar ou, Zoe? Quer jogar? Fala aí, o Seja e o Biel. Quer jogar a salinha? Quer jogar o Puspo. Vocês dois aí. É um mais animal que o outro, velho. Você é louco. Aquele King lá que tá a gente no saco. Aham Comembrança, tinha um pescoito. Lá, ele. Lá, ele. Vai ter próxima sala? Vai, pô. Se já jogar, cê fala que eu posto um. Essa sala tá na paz, mano. Só tem que botar 12 quando a gente for precisar de bala. Vai pro resto. Já cada animal jogando, viado. Por que eu vou chamar a C pra... pra jogar, Jair? Por que eu deveria chamar a C pra jogar? Olha o outro. Lá em cima, tá miado. Olha o chance aqui, mano. Mentira. Porra, velho. Tô rilando. Tô rilando. Tem uma trocada aqui, ó. Dois, 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 pra cá. Três, três. Tô vendo? Ok. O cara se trancou, v tava com a média aqui. Eu abrimei a caraca. Ajuda-me! Double kill! Ai, meu Deus, maluco! Tá aqui, tá trancado aqui. Opa! Brigadão pelos super sheds! Cão ouzo, é nóis da lenda. Tá muito lixo hoje, hein. Mas o Biel tá animado, hein? Bora pô, se eu estiver animado aí bora, joga aí pô. Esse tem moral pra jogar qualquer... Ai! Esse tem moral pra jogar qualquer salim que vocês quiserem. Dá pé aqui, ô, pão. Vem cá, pô. Mente aí, não é? Ah, tá miado, tá miado, tá miado, pão. Ele tomou cabo e muito peito. Caralho, esse cara não morre não, esse doente, mano. Tá com o personagem, acho, extrema, bro. Ah, é... Explicado. É hora de pegar alguma pizza e regrupar. Eu já tinha deitado e esse cara lá só, eu detei ele e o mano. Eu detei o Todd também. Eu acho que é porque ele tá segurando o meu da cidade. Ele não morre. É, o cara não transforma, então deixa eu detei. Eu quero saber o que era você. O que é ele? Boa noite, Tayana. Tainá, na verdade, tô olhando tudo errado aí. Deus abençoe, tamo junto e boa noite pra você. Tô olhando pra tela rapidão e já volto logo por todos. É... O que é isso? Opa, boa noite, irmão. Posso jogar? Irmão, pode, mano. Com esse superjet, eu chamo seu passala, mano. E ela vai jogar na minha... Oh, oh, oh. Vai jogar na minha pin... Digo... Conta, hehehe. Me dá taxa, que isso. Vai amassar. Salve, Arthur. Fala, lenda. Minha nave dá pra salvar. Beleza, beleza. Vai, vai lá, vai lá. Ai, ai. E aí? Sem noção. Ah, você já tinha batido, ele foi gelou pra tentar relar. Ah, não. Ai. Ai. Tá, agora, deixa eu chamar o pessoal que fortaleceu na live aqui também, né? Que eles merecem. Oh, tira o doido aí que tá segurando o dedo, cara. Já saiu já, pô. Por causa desse cara aí, na cara, perdeu. Caramba, o cara meteu vinto aí, Bruno. Sim, pô. Ele pediu pra jogar, vai deixar ele jogar aqui. Insano. Deixa eu ver. Vai lá. Deixa eu ver. Calma aí. 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 Manda seu ID aí, ô. Calma aí. 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 Vai deixando um likezão hein chate, tamo quase pegando aí 200kb de likes, tamo juntos suas lenda, é nóis. Já não deixou carregar o bagulho não, tá caindo FPS, velho, olha isso, é o jogo mesmo. Então você vai jogar na próxima né Biel, beleza então, vou esperar meu mano HSX Eu tenho essa HS adicionada, eu tenho tua adicionada a HS, tu mandou o superchat, tão travando tu aí gente, tá mesmo, porra, te amo o rei das redes, tamo junto carão, é nóis sua lenda, chama, vê se tá seu, calma aí mano, deixa eu chamar o carinha que fortaleceu na live aqui, é nóis ver. Demorou? Sim, é nóis. O bagulho quer nem mais baixar aí, travou de novo, toda vez que eu clico pra baixar a roupa, velho. Cê é louco. Carregou. Deixa eu ver se tem um HS adicionado aqui vai, eu tinha um HS, mas não sei se é ele minha. Cê dá aí, 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 só que a gente tá falando mais nada velho. Tá aí. Cê tá mandando o ID, pô? Manda separado, pô, se for mandar, deixa eu mandar meu ID aí pra tu, vai. Porque se cê enviar junto o ID aí não vai chegar no chat ou o YouTube vai remover, entendeu? Manda convite aí, aí fala como tá seu nome no jogo, beleza? Aí eu só vou lá e aceito. Bruno, vai ser a quarta, hein? Fica ligado. Ah, tô ligado, quarta live. Tô ligado. Manda aí convite aí, ô meu mano HS. Valeu, Guilherme, tamo junto. Fala Jair. Mas tá seu que nunca joga, vai. Lembra de não deixar aquele Kingzada jogar mais, fala demorou? Hã? Pelo amor de Deus. Lembra de não deixar o Kingzada jogar mais, pô. Fica chamando não, Abesatacil. Tô ligado com o Maturé, seu amigo, pô. O cara tá maluco, pô. É louco. Mandou aí, HS. Tô bom que o cara joga bem, só que ele quer prolar, ele quer ficar dando cito. Ele não joga daquele jeito, velho. Então o Kingzada já joga na... Várias no Everton já, velho. Ele tá todo mundo hoje, velho. Ele não tá... Cara, acho que até ganhou o código em seu já, velho. Ele já, pô. Não, Kingzada, não. Falou pro. É, mano, o homem não quer mandar o convite não, né, gente? O WM pra Tolinho. Passar, velho. Vira. Gatos da sala. Por quê? Mano, ninguém... Ninguém quer jogar com você, Kingzada. Nem o... O... O próprio seu team tá... Quendo jogar com você. Tá parecendo um maluco? Tem... Kingzada tá querendo se defender. É, pô. Porque ninguém quer deixar de jogar. Ai, meu Deus. O que será? Não, é o... O capa não... Mano, eu posso... Eu posso deixar você jogar, mano. Mas a partir do que eu for fazer... Pra você jogar, o tiro é 12. Aí você joga normal. E não tá com habilidades todas erradas, pô. Ah, você também tá com... Mas tudo errado. Extrema, tudo, habilidade toda errada, pô. Quem joga aqui essa linha na live aqui, pô, sabe que não pode, pô, essas habilidades, entendeu? Ah, o H.S. não quer vir, não, mano. Sim, ô... Ô, Kingz. Tá com os personagens errados também, pô. Tá bom. Você tá jogando do seu jeito aqui, Kingzada. Mas, tá. Essa salinha não permite... Como que é o nome da personagem? As habilidades. Se extrema... Se extrema... Tá. Agora você tá certo, pô. Fala, H.S. Tava certo essa habilidade? Ah, tá bom, então. Ah, não, Santão. Tu que é o cara. Tu que é o cara, pô. Eu sempre jogo... O meu CV6? O meu CV6, não. Não. O meu CV6 não é permitido essa habilidade, não. Você nunca reclamou. Hã? Que dia que eu joguei com... Nunca vi isso aí, não. Eu sempre falo as habilidades que não pode, que pode aqui, pô. Nunca permiti a extrema, pô. Não, pô. Deixa... Quando ele entrar... Deixa ele jogar do jeito que ele tá jogando, mas sem aquelas habilidades lá, pô. Não, pode jogar. É, vai sim. Não, pode ver se ele vai ficar de pé. Não. Nenhuma trocação. Ah, o cara com 300 de vida entra segurando o dedo. Hã? Tá. Tá bom. Vai ter calinha... Essa linha com o código hoje? Vai, pô. Ah, até ele mandou outro... Outro... Outro ID. Boa, boa, H.S. Obrigadão pra você fechar de R$2 aí, mano. Com o ID aí. Deixa eu adicionar aqui tudo. Pronto. Caralho. Tava jogando com a habilidade de... Na sala de doente, cara. Aqui é outra, outra Cv6, cara. Ah, falou que jogava na minha e cê podia, mas nunca vi isso aí, não, pô. Pô, cadê a carabina, não pague o diabo. De boa, se ele quer jogar, não tem problema, não. Não, mas ele tá confundindo a questão de mapa aberto. Mano, eu não empreguei com você aqui. Eu falei que não pode, cara. Só isso. Eu não permito... Eu não permito essa habilidade, velho, no meu Cv6, olha. A carabina tá aparecendo pra vocês no bagulho. Uai, cê quer jogar, ô Larisse? Cê joga. Obrigado. Mas tira o personagem, pô. Kelly pode, Kelly pode. Tatsuya pode. O que que não pode? É mais fácil, né? Falar. O Wolfram não pode. Esse X-Extreme aí não pode. Aquele que vira o Orion não pode. Tá ligado? CR7 não pode também. Rafael também não. Esse personagem mais roubado, tropa, nenhum vale. Ativa só a Lock Tatsuya. É, ativa é só a Lock Tatsuya. Eu boto uma Kelly, uma Kissin, ativa, moka, alguma coisa. Aí quer jogar? A Larisse aí joga, pô. Mas tira as habilidades. Sabe outra coisa que vale também? Vai entrar agora, ô Bion? Aceitei tu aí, ô HS. Acertei, né? O que tá aparecendo aqui? Negócio da FF. Tamo junto! Jogador Gold. Ah, ah, ah. Deixa eu ver se o convite chegou pra ele. Nossa. Na verdade, né? Boa. Inscreta só. Não tenho nunca? Ainda não tenho. Aceita aí, HS, amei tu. Bruno, você tem um primo que chama Juan? Não Boa, boa Tá, tropa Vamos aí Vai jogar, Biel? Agora? Deixa eu ver a conta do Biel aqui Biel, porque eu me lembro online Tu é online ou Biel? Biel 7x? Nessa não Mas tu é online aqui, né? Se eu não me... Tô vendo errado Tá, vou soltar a senha Fala, Santos, cansado Vai jogar, seu cansado? Senha 7x deve estar na tacadão, né? Sem a 7x7 É, Santos, agora ela tá passando pela mesma fase do Corinthians Coríntia e São Paulo tá no mesmo nível Não, o Corinthians não tá pior, né? Coríntia tá feio também, Biel? Caralho, não ganho mais nada, Biel? Nem jogo em casa Eu me treino por isso É difícil, Biel Já já entra, amanhã minha folga ou homem vai aparecer aí, ó É aquela folga de um dia da semana Calma, Celidinho, depois chamo, porque tem bastante gente pra jogar hoje Apoio! 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 É, mas o Corinthians é numa fase ruim tem muito tempo já, né não, cara? Ei, cara, o Big Pop foi a fase ruim É, nunca vi fase boa não, isso é verdade Olha o cara aqui Eu tô aqui Ai Ai Caralho O DGT5 te pagou 20, 20 de conto? Não, não, não Double kill O que ele tá fazendo? Eu não posso xingar ele Doente Doente Boloide O que ele tá fazendo, pô? Tu vai ver quando ele vai bater de frente com o Tiago aí Tá jogando ele de 12? É É Tu não viu não, vai desse jeito dele? É, nega não, é, é, estranho Pra ele não te finalizar? Não, não Não, não, não Não, não Seja Não, não Não, não É Então É Você vai jogar Você vai jogar Você vai jogar Você vai jogar Já vai jogar Seja Mas só os personagens Apoio que eu tava implicando com ela Eu sempre jogava Ah, e também que é demais, né, pô. Se for o que sempre jogou assim, pra titular é só te jogar as pessoas mais, pô, que aí joga. First slide! Help me! Thanks! O cara tá morando rapidão. O cara tá te matando pro cara, não é possível. Não tá não, não tá não. Posso jogar, Bruno? Pode, depois você tá aí desci. Tá, novamente. Que isso, cara? Pode segurar o dedo? Não, joga do jeito que vocês quiserem, tropa, só, né. Também tem que dar uns capinhas, né, pra não ficar chatão a sala, né. Mas igual eu ia falar, o jeito dela joga, né, pô. Aí cada um joga do jeito que... Que bem entender. Eu vou começar a oprimir aqui, hein, cara. Caralho, tá de sacanagem, né, mudador. Ó, tá travando toda hora a tela, velho. Tá aqui na pista aqui, mano. É o Kawai Jota, Bruno. Deixa os caras jogarem também, ó, velho. Por quê, viado? Meu Deus! Ele só sobe em cima das coisas, velho. Toda vez que faz isso, ele só sobe em cima da casa, não tá? Tá não, dois. Tá aqui atrás do drop, ô. Ele só sobe em cima das coisas. Ele pulou. Eu não vi, não. Ele pulou, ele tá lá em cima, velho. Ele pulou ali, não. Ele pulou ali, não. Kawaii... Kawaii... Qualquer coisa tava lá em... Tava na escada, e eu tava no meio ali. Kawaii, negócio. Não sobe na casa, não, pô. Aí tem que conversar com os caras, velho. Se eu for expulsado do mundo do guerra, velho, eu vou ficar sem pulpo nenhum. Vou ficar todo mundo mesmo na minha salinha, pô. Porque o... 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 O Jota mesmo. Já deu exemplo. Aparece todas no live também, pô. Pô, não tem como eu saibando dos caras que aparecem do live também. Vamos conversar com ele, pô. Não, cara, não. Eu não sei porque que... Que longa cooldown. Cut! Vem, vem, vem. Não, vem não, vem não. Esse... sei lá, o DJ tá assim, sei lá que burra de nome é esse. Tá de sacanagem com a minha cara. Não é possível. Que isso? Tua capa? Toma. Que isso, Kael? Tua capa, velho. Tá ligado. Tá bom, minha tinta. Derrubei um ali. Vai querer salvar, pô. Não querei não, ela salvou. Salvou não. Saiam, gente. Não se eu pulo. Salvou não, tá aqui comigo. Ah, mano. Trancou bem na hora que dá um capa nele. Tis... 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 Tô down. Oh, meu Deus do céu. Salve, Sinix. Fala sua lenda. É, oh, Deus do céu. Vai ter... vai ter código, Bruneiro? Vai, pô, já, já. Deixa pra depois, pô. Quando eu pegar pra fazer... Deixa os caras enjoar aqui, mano. Porque se fizer muito cedo, o Kronz do negócio fica... Ai, vai querer sair cedo. Não, o Kronz, o Rzinho, acho que não. Entendem o que, mano? Deixa... Deixa nós enjoar um pouco de CVC e ainda vai pro mapa aberto. Aí eu faço qual de ganhar. Tô enjoado já, hein? Tô enjoado já. Tô enjoado já. Sim, tá, Kronz? Fica aí, tá? Não, 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 não. Não mata, não. Não gosto de morrer, não. Cara, o Dona Vira aqui pra salvar até a mulher dele é? Só pode. Eita, Gela! Boa Biel, o titio, o maior titio do mundo. Ah, também corre. Ó o Rzinho cagão. Tá vindo Renanzinho, a lenda. O que foi RG? Fala pra mim. O que você tá sentindo? HHS, dá na cara dele, HHS. HHS puxou pra cheia, não pude. Chegou finalizando num longe. Correndo atrás do inimigo, caçando pra lá e pra cá, com a movimentação dele insanamente insana. RONOLPH? HHS. POI, RONOLPH. NARRAGONTA CAUNA! Depois faz o piso, cara. Olha o que me deu. Eu não sou seu ни inverso, não é mais. A dica da村 dele se sente, caramba! A dica da村 dele se sente. A dica da村 dele se sente. Tem equipamento. O que é isso? É verdade, não é igual antigamente não. Era muito bom para mim. Oi minota. Só vi David letra. Não é, mano. Ai cara, ai cara, ai cara. GELO! Mais um, mais um. Já que o carro já não olha. Bora ver a Jax. Se não o povo vai preferir o squad. O cara atravessou meu gelo, velho. Cagado mesmo. Deixa o like aí. Deixa o like aí, troca. Porra. Mentira. Tu recuou, Bruno. Oi? Eu? Eu recuei? Não, tu tomou ali, tá ligado? Já tinha morrido. Tu recuou, mano. Os caras ruxando ali geral recuou, velho. Caralho, pode bater de frente, né? É, pior que o maior baile vocês, hein cara. Pô, vai ter que oprimir vocês também, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Bruna, você tá bem nem eu, tá muito foda. Brigadão, KFzinho. Pô, o Kronz fez aí pra mim, pô. Meu amiguinho Kronz fez aí pra mim, pô. Meu amiguinho Kronz fez aí pra mim, pô. Cara, tá correndo. É meu amiguinho. Oi. Você fez a capa pra mim? É, pô, eu sou capudo. É, pô. Só na sábito. Arrumei um cara que fazia capo pra mim, shot. Ele é meio besta, ele faz de graça. Oi, gente. Oi. O que é que te pagou esse mês? Não, meu pagou, meu pagou. Aí, eu paguei, ô seu merda. Toma aí. Pagou, tive que dar umas ameaçadas nele. Eu paguei, pô, paguei. Eu paguei pro Kronz não, meu irmão? Não. Só foi pra mim e pro Biel. Ah, eu paguei os dois. Vou pra gente, cara. Vou pagar algo pro Rick hoje. O que que você quer, Rick? Pode escolher alguma coisa aí. Pode escolher qualquer coisa aí. Boa noite, Sofia. Olha como tá seu filho, Bruno. Tá bem, graças a Deus. Vou ligar pra perguntar aí. Eu paguei pro Kronz. Já tomou? Vai analógico aqui. Também já foi. Eu acho que tô me estressa agora. Eu acho que que impinação é essa, rapaz? Perdão, pai. O que você quer, Rick? O que você quer, Rick? Escola alguma coisa aí de presente, cara. Deixa eu pegar minha cara na piscina. É, ele vai falar o ninja preto. É, ele vai falar o ninja preto. É, todo mundo falando. Eu quero o ninja preto. Eu quero o ninja preto. Eu quero o ninja preto. Coisa que tá no alcance, tá? As coisinhas melhorando. As coisinhas melhorando, brabo. Edu e Elick tá melhorando. Tamo junto, Edu. É nóis, Falenda. Diretamente do Rio de Janeiro. Quaratiba. 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 Tamo junto. Salta pra tudo falando. É nóis. Quartiba. Eu quero jogar um Ender, oh viado. Querendo ou não, viado. Mas e mexe na paciente, pelo amor de Deus, né, cara? Quando tu jogar comigo, não joga, eu bato a paciente, não. Tô falando mal, tô falando sério. Linja preto é uma faca. Se quiser um ninja preto, eu te topo. Parece que fica qualquer coisa que tá na minha alta. Mas se tu quiser esperar um código também, Iiii, seria ele, eu também te topo. Um sendagem radical. Eita porra, Rafael, dos controles todos. Pode gritar no alcance, tá? É mais dessa roupa boa. Se quiser esperar aí, pode gritar se quiser escolher, mano. Triple kill. Vem noj, vem noj, vem noj, vem noj. Double kill. Eu tenho um capa de... Eu tenho um capa de... É, eu tenho três, sei de tudo. Pode gritar uma pizza e regrup. Galera, uma das redes. Live é muito boa e engraçada. Obrigado, Sofia, tamo junto. Cadê eu e a live tá bom porque eu tô aqui? Ah, esse cara cê achou, mano? Então, esse aí é verdade. Eu sou o Verde Rádio. E aí, mamador, faz aí, ó. É verdade. Deixa o Piquica, deixa ele. Opa, joga muito. Estamos começando a jogar agora. Tem que defender meu aliado, cara. Mas cê joga no mobile ou mulador, mano? Cê é louco? Vou dormir duas da manhã, essa sala... Fala... 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 Não, só não tira esse maluco aqui, velho. Ah, eu perdi. Ah, desgraça, mano. O que é, gente? Vai... Iiii... Paré na cara de vocês, velho. O Cornelio eu amo aí, Cornelio. Tá famoso, hein? É... Cornelio tá famoso. O que eu fiz? Eu perdi a moral mesmo. Ah, falou... O Cornelio eu amo. Quem quer aqui mesmo? Sofia. É o Rick, né? É o Rick, né? Sofia. É o Rick, né? É o Rick, né? É o Rick. É o Rick. É o Rick, não. É, pô. Pô, não forra mais. Ataque a do teu lá pra te ver, gente. Um, dois, burros, velho. Eu não como, eu faço pra ganhar qualquer coisa também. O Rickzinho, mano, ele tá ganhando porque ele é, desde quando eu comecei pra relive, ele é um dos ADM mais dedicados. Ele é um do ADM mais dedicado, não tenho que sentir. O mais dedicado é o mais antigo. Sim, aí por isso, aí eu falei para o chat, eu vou escolher, eu vou começar a escolher 2 ADM, esse vai ser só o Rick, mas a partir do meu CDM vai ser 2, os Miders de cara eu vou estar presenteando. O cara é salvo, né? Caramba! Que isso, RZ? Vocês não dão capa não, cara, não precisa. Já está rafiando aí? Ah, o cara está aqui. O que é lá? O que é? O que é? Já, mano, eu uso isso aqui, o Ultra God, tá ligado? Eu baixei lá no canal do Dex TV. Por que, por que eu uso ele, mano? Não é porque a sense dele é a melhor. É porque ele não... Ele tem menos bug em Dora aí, mano. Também ele não trava, não fica crachando, tá ligado? Aí se você quiser jogar no emulador sem crachar, você vai usar isso aqui. Da mod pra mim você ativa. Olha aí, sério. Se é antigo, eu vou dar uma bomba só porque se é antigo. Porra de iritas, velho. Sai daí, não. Vai pra lá, vai pra lá, mano. Do outro lado. Tá cheio de gente aí. Deixa o cara escapar, mano. Deixa o cara escapar, mano. E ele... E ele tá... Ele agarrou, agarrou, agarrou. Ótimo ele agarrou, mano. Ótimo ele agarrou. Ô, cara chata. Eu vou xingar o Bruno e o Rzinho agora ainda, velho. Não sei, campe. Acabou, não quer subir não, travou, travou! Ô vértigo, como é que vocês me deixaram jogando a 90 FPS25 anos, vértigo? E eu... 340 é muito e eu togou outros mundos, vértigo? Por que eu tava jogando a 90? Double kill! Alguém me falou alguma coisa, eu tava no 90! Eu estou ficando salva! Não, Nuno, no dia que eu falei pra tu... Teve um dia que eu falei pra tu. eu prefiro jogar no 90 FPS, é melhor, rola o segundo mais dedicado, mano, eu ainda não sei já, no segundo mais dedicado eu não sei eu nem te aconselhei depois, eu até falei, pô, não consigo jogar no 90 FPS não, só 240 vai que ele vai, vai Bruno, vai Bruno, vai Bruno, vai Tem que ser o meu de porra. Agora tá o seu, quando o cara buga a pista agora. O que é isso, cara? Aí que é condicional, né? O moleque joga feio pra caraca, mano. Eu tô no meu tiro, eu não sei nem como. Arra aí, laga. Se você fizer com busca, viado. Meu Deus, cara. Tô me dando peito incontruente. Calma, cara. Também é o J, viado. Eu ainda não conheci o... O bezita seu, cara, relaxa. Ai, desgraça, eu conheci o bezita seu. Eu conheci. Não, tu vai conhecer. Ah, desgraça, eu conheci. Eu não, eu sou um ambulador, Davi. Não tem como mudar a frente geral, pô. Quando você derrubou os caras, é do SS. Fazer nada. Anula ou dá pra colocar no mobile? Dá pra colocar no mobile, pô. Minha mira dois chips que eu aumentei. Tô muito pesada. Tô muito pesada. Cadê, 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 cadê? Acho que tem como trocar aqui, ó. Quer ver? Opael. Você tá aquecendo a mira aí. Eu quero ver se não é pra jogar campo aberto. Se você vai jogar desse jeito aí, tá? Ah, acho que só depois, mano. Eu acho que não tem como trocar aqui, não. Você falou que tá no tamanho da fase. Eu quero ver. Eu optava pro Biel, cara. Faz votação, votação. Nossa, que coisa eu mostro, pô. Pra não acabar essa linha aí. Falei que eu tava... Gela aqui, gela aqui, corno. Porra, eu quis ver o quê? Eu saí atrasado a base, né? Tava um moleque aí, cara. Não, eu quis ver o quê, cara. É, o analático do Rezinho não travou ali, chato. Quero... Ah, Paios, que coisa é exato. Ah, Paios, caraios. Tem um cara dando o peito lado, não sei aonde. Não, nem. Deixa eu brincar também. Eu já vi a ver não, mano. Viram a toda uma caixa, hein, Paios? Há, não consigo fazer a merda aqui, Viana. Há, não consigo fazer a merda daquilo, Viana. Eu tenho uma jogada... Porra, eu tenho que fazer essa coisa da brava, mas tá difícil. Caralho, a KF não salva não, viado. Salva a KF, eu estou do seu lado, vai tudo lá mais. Boa, vai tudo lá. Beleu, KFzinho. Caralho, viado. Ele não tem canal, mas vai morrer e ele não vai me salvar. Meu Deus, o cara é doido. Manda o Cornelio mandar um salve pra mim, eu não vou ele. Manda um salve pra Sofia. Sofia, pão. Sofia, pão. Aqui, olha. Bruno, como é esse... Bruno, como é que está essa partida? Ah, ele não está disputado até. Minha source está aqui. Bruno nem está apresentando a partida, você tem ideia. Quem? Eu. Ah, ele estava esperando. Precisa de equipamento. Minha source está aqui. Muita gente aqui, b börja. Muita gente aqui, diabos. Cá porra isso, mano. Não, não, não foi. Eu tive que te deixar sozinho. Não foi mal, eu tive que te deixar sozinho, velho. Ah, velho, muita gente aqui, velho. Tá maluco. Porra! Não está desisto. O analógico está coisa aí, mano. Eu te dou um mouse, mano. É o problema no mouse que ta segurando esse analógico ai? É o problema no teclado Te dou outro, relaxa, te dou outro teclado Mas que porra, só tem dois aqui Ele vai ver seu chip só, só WSD Ah, eu acho que essa fica igual a sua avó e lembra dela Ah, tá legal Só que eu leio ou não leio? Vai, vai te trazer problema? Eu leio, eu leio Ah, tá, tá Não, eu vou evitar ler Se eu leio aqui em mais alto que se eu leio problema Eu vou ficar com coisas pesadas mesmo Ah, eu vou ler não Gosto de causar problema pra ninguém não, viu? Aham Que cara É que engraçado Engraçado O cara ta escutando a voz do reizinho ai, cara Ah, não, não, não É a voz da reizinho, é a voz da reizinho Reizinho boneca Que isso, eu lembro a Sofia É a mané, ela já A voz da transição sempre boa já Pior que é verdade é que esse maluco Fiquei ajudar Ah, ele é inquisinho tarado Ele namora, mas eu sou seu filho Gado, esse gado, velho Se tu pra plantar assento, também tô, cara Não, não Tem que aproveitar a oportunidade Já dizia a minha avó Se tu ver a oportunidade, abraça Então, tô abraçando Fui Yoow Verde a vida por você Não se dá pra mim Cadê tu, Rezi? To aqui, mano Achei aqui Achei aqui Achei aqui Achei aqui Achei aqui Vai entrega não, vai de bocão não, joga com a neta. Tá rápido então. Ai, Ambrusinho, opa, ô mano, tá sem riso em mim. Caralho, veio aqui, pô, matado. Fiquei aqui no mini. Fiquei aqui no mini, né, cara. Gostou, gostou? Gostou do presente, tá? Eu sei que tu gostou, pô. Fala pro Bruno aí que tu gostou do presente. Essa é a sua funk, né, falou. Pra ficar tranquilo. Gostou do presente, né, gato. O que é? Não, Laura. Fala pro Bruno, não. Ah, não fiquei com vontade de ir, cara. Quando eu li a mensagem. Ah, esse crono é engraçado, né. Tem isso, a gente tem cara, gato. Vamos botar isso aqui, o cara ficou direito. Tem cara que tem dois direitos, velho. Joga aqui, joga aqui, joga em cima, pô. Joga lá embaixo lá, pô. No cara da base lá. Tô com a gente aqui, pô. Tu já falou pro... Pro Bruno 60HZ, pô. Bora, 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 bora. Mano, como o cara é sem cabeça, velho? Eu tô vendo, eu venho aqui de cima. Vô, vô. Ô, ô, Rzinho. Tô, tô... Cai lá pra baixo. Ah, não, você tá trocando aí. Eu tenho medo, eu tenho medo. Não, não, não. Opa, bem-vindo de volta esse reset de... A lenda. Bata ele, patora. Mata, mata. Ninja Prec, que é o Ninja Preto? Ô, Rick. Ah, tô melhor de volta, mano. Tô topo. Opa, batendo 200k de cada um de likes. Vê que isso, brigadão. Obrigado, RG, pelo teu gênero. Que emocionante. Tu não foi pelo teu gênero, eu tava morto. Ah, brigado. Vai, se lascar o... Caralho, safado. Vem. Double kill. O PC ficou demorou um mês pra ele, tá, Cris? Tá de volta, então? Tô na ativa. Tu viu, tu viu, né, bro? Viu o gelinho, né? Viu, funciona. Calma aí. Deixa eu no... No moleque aqui, ó. Tive que usar todas as habilidades do meu... Caramba, o cagão, velho. Ah, tá ligado. Vai fazer... Ah, mano. Vou botar o Andrew... Cês querem pra mapa aberto? Jô! Bora? Ó o senta-barra aí, tá? Tá, bora fazer. Mata aberto. Último, último. Último CV6, pô. Último CV6. Não, esse último não. Vou ficar sendo oprimido aí. Último, cara. Que isso? Nunca pedi nada, pô. Se eu reservar pro meu time, eu vou. Cara... Até mandei os personagens. É... Aí, sabe qual maneira de treinar? Sabe o que é, mano? Ir trabalhar junto, mais em equipe. Sim. Rapaziada, quem me matar é a nossa squad e ganhar um código. Aí já era. Isso, cara. Fala da viragem. Caramba. Geral vai querer jogar pra gente, tá ligado? Aí, aonde que a gente vai melhorar a sincronia passando com os caras, é claro. Caramba. 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 Bom, que melhorar a jogabilidade. Aí, o cara falou que você joga muito aí, é. Que nada, pô. Aquilo ali não tava... Tava mostrando pra mim um por cento. Ah, o Lucas d'Ada virou membro aí, ó. Lucas d'Ada. É isso aí. Jamais, não é o que você tá ligado, tá ligado? Eu vou mais um CVC que o Bia vai jogar aqui um aqui, pô. É verdade, tinha falado que ele vai jogar. Obrigado por se tornar membro, o Lucas, a Dami, tamo junto com a sua lenda. Me chama aí. Calma aí, deixa eu botar quem já jogou pra telar aqui. Que isso, Bruno Z, aí fica errou, ué, e você não tem celular não, ué, pode jogar? Pode me chamar, Bruninho, o Nink aí. Oh! Me chama aí, cara, eu tô fora da sala. Me chamar, pô. Vai ficar se movendo aí. Deixa eu ver. Fica aí mesmo, Bruno, senão eu vou ficar muito empobado. Estão doido aí. Mas não tem Codivinha da carapina não, tem camp aberto. Mano, vai ser moda essa linha, mapa aberto depois. Vai em Codivinha. Depois desce. Você é isso daqui, ou via o Nain? É o Nainzera? Confirma aí pra mim rapidão. Mano, acho que é tu, né, velho? Deixa eu chamar aqui. Espero que eu me lembre, é tu. Correto? É aí, ó. Já sei toda a FC. Toddy, tá. Deixa eu jogar. Vai Toddy. Tá. Deixa eu jogar, vai Toddy. Deixa o HS jogar, porque ele fez a boa. Depois dessa vai ser celular valendo código. Quem jogou na passada aí? Vai vendo pra mim ou... O Kronz ou o Rzinho? O Nainz jogou passada aí. Quem? Nainz. Tá. Quem mais? Não. O Bizetacil, Batoré, HTS Naje, Bruno 60 Hertz, Rezin, Jota. Joguei não. É, HS. Não, HS vou deixar. E Biel. Não, Biel vou deixar. O Rezin jogou, né? Joguei não, joguei não. Neto não ou Biel? Como que tá seu nome aí? Fala rapidão pra mim então. Tá no jogo aqui. Oi, oi, oi. O Celisilo que errou, né? Vou tirar um, vai ser o... Aí lascou, hein, Brunzinho. LF, mano. Quem chamou esse skunk, mano? Ele não tinha... A cena tá... A cena tá negociada, já. Brigadão pelo Super 7 5, HS. Tamo junto, tá vendo? Bah, mano. Tentei dar o meu melhor. Só que... Eu jogo num J7. Ah, mano. Suave. Cê amassou, mano. Tamo junto. Fique tranquilo. Caralho, mano. Por que tá lotando as salas se eu tô... Né? Quem que entrou aí depois que eu tirei? Não, o God. Os cara que tá chamando, né? Não, o God não. Foi o Nari. Não, o Nari, verdade. Os cara chamam também, velho. A vaga é do Biel, velho. Tô esperando aqui pra ver. Ah, ele mostra muito, né, velho? Cara, mas... O Nari é época, mané. O cara que puxou que rodava, hein. Pra ficar de exemplo. Na hora era ali no chat. Qual é a Nari? Quem te puxou? Ah, fulano. Ele tá ficando rico, velho. É, fulano. Já que tu puxou ele, então tu deu a vaga. Sua vaga pra ele. Bialzera. Ô, Bialzera. Fala se eu não peito não aí, mano. Pra me lembrar aqui com quem é de você. Ou esse... Ah, deve ter esse Zui. Que é na conta dos Z que tá jogando. Ah. Boa. Entrou. Boa, boa. Tá chato. Quem não jogou, joga essa no mapa aberto, troca. Que... Tá lotado. Vambora. Ah, mano. Não aguento não. Eu vou rir demais. Ah, mano. Não aguento não. Aí, Jard. Esse cara aí tá dando moto de coragem. É uma cor, né? Dependendo. Dependendo. Obrigadão pelo presente HS. Tamo junto. Desabençoe, Flamengo. Que isso, hein. Ó. Quem recebeu foi o... CR7 Edith. Ó. A lenda recebeu aí, ó. Parabéns, mano. Obrigadão em HS. Tamo junto, hein, mano. Agora tem que virar e vir de ré. Fortaleceu muito a live hoje. Tá maluco. Um homem é brabo. Tá mandando um monte de ciclo. Eu usei, hein, pai. Fica até triste aqui. Fica até triste aqui. Ih, vizinho toda hora. Tá no cão, gente. Tá no cão, gente. Tá no cão. Vamos jogar mais de Natal. Jornal da Renata. Tidak! Adão o jornal da Renata! Ir-jornal da Renata! Tidak Landsato! Sudurgal da Renata! Lembra toda hora. Tidak Vai morrer. Tidak nd lö.. Não morrer. Hum. Ah, mentira, que cagou, velho. Mentira! Ai, toma aí, né? Vem cá, cron. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só direito aí, mano. Só direito, eu acho. Ah, não. Estou no esquerdo na suas coisas, né? Eu já ia falar. Estava no esquerdo. Ah, vai me dar muito. Não, não. 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 Eu só tava tentando sair, né? Tava tentando sair, né? Eu saí do meu pé, viu? Eu tava... Fique nem maluco. Eu tava miada, pai. Sai pra lá, filho. Só pra lá. Ele tava tentando subir capa. Ahn? Não, pô. Ele tava tentando subir capa. Não, pô. Sim, mano. Não tô falando que ele tava saindo dele de mim, pô. Eu falei que... Eu falei que... Eu falei que... Eu queria que ele saís de perto de mim, entendeu? Entendeu? Porque eu tava... Eu tava miado e eu tava escarapinha em deserto jogando, pessoal. Mas não se foi intenção pra cair no gás, não. Sobe, Guizinho. Depois todo mundo joga, Renanzinho. Vem no mapa aberto? Vou relaxar. É. Perdoe, eu vou afirmar. O primeiro blu do chão. É, é. Amorado foi. Não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. É. Não faz nada. Tá. Aiken, cara. É. É. A gente tem que estar ignorando o outro na gira Cara, essa trocação é do caramba Bom trabalho, olha pra mim, eu não sou o velho Eu não sei quanto funcionou na live essa hora, assim, já Quem? É ele, você fechou, não Eu não tinha fechado ele lá que ele foi pro negócio, não, pô Ah, você não fechou, não? Então eu saí e tô perdendo essa live à toa Eu saí e essa live só ficou pausada Quando eu voltei, começa a dar um acho que eu terminei, tá ligado? É um homem inteligente, fi Só que, acho, né? Terminui, ó É, não fica a mesma coisa, né, velho, que tava Mas aí não tem como viciar outro E aí, MGzinho, que balinha, velho, que terminou aqui também, tá? É, não fica a mesma coisa, mas a vantagem foi minha Pega comigo, vai ter mais salinha lá, ô, Luciano Só vai sair daí me dando a clipada, tá? Salve, Isaac! Tamo junto, sua lenda O que é isso, cara? Caraca, tá muito delicando Não é isso Quem? O que morreu? O que? Ele morreu! olhe para eu ir não tem mais velho eu não mais não é brunzinho que bom né recordação recordação o 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 58 o 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 parece uma o 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